A Dai vem chegando ao vivo aqui com a atualização sobre esse caso do menino que foi ferido pelo pai numa briga entre os pais. O pai dele acabou arremessando a faca, queria atingir no caso a mãe e acabou acertando o menino de 8 anos. Tem a Dai aí no jeito? Pode colocar, pode colocar. Aí, Dai minha querida, é com você. Oi, Rudi. Ao meu lado está a Miriam, que é a presidente do Conselho Tutelar aqui de Três Lagos e ela vai prestar agora essa atualização para a gente. Miriam, primeiramente, muito obrigada por atender a nossa equipe de reportagem. Miriam, nós sabemos que a criança de 8 anos está aqui sendo atendida pela unidade e a irmã menor de idade também está aqui na unidade juntamente da mãe porque o objetivo agora é justamente preservá-los. Sim, com certeza. Bom dia, bom dia a todos. Eu acabei de buscar outra menina, adolescente, que estava na casa de vizinhos por medo do pai chegar, porque segundo os vizinhos ele está alcoolizado para ele chegar e fazer alguma coisa com a criança. Então, eu peguei, fui buscar a adolescente e trouxe para cá para ficar junto com a mãe. A criança de 8 anos, que nós temos a informação, é um menino, é uma menina? Você pode se pronunciar a respeito desse fato? E qual a idade desta adolescente também, Miriam? O menino tem 8 anos e a menina tem 12. Agora o Conselho Tutelar acompanha toda a situação? Sim, já foi acionada a rede de proteção à criança e adolescente e a rede de proteção à mulher também foi acionada e já está sendo tomada todas as medidas cabíveis. A rede de proteção à mulher é justamente para proteger a mãe junto às crianças deste pai que acabou acertando a criança com uma faca. É brutal? É brutal. É assim, a rede é a que cuida da proteção da mãe com violência doméstica. Segundo a mãe e os vizinhos também, eu acabei conversando com ele, disse que isso é rotineiro a briga dos dois. Diz que esses dias ele quis pegar um ferro e tacar nela, ela teve que sair correndo. Os vizinhos diz que direto socorre, que ele é alcoólatra, já foi até oferecido pelos vizinhos o tratamento para ele, mas ele não aceita. Infelizmente ele não aceita. Agora o nosso propósito é a mãe e as duas crianças, preservar os três. Miriam, assim que a criança for atendida e puder sair daqui da unidade, elas serão encaminhadas justamente para a rede, a mãe e as crianças? Elas vão ser colocadas em local seguro. A gente não pode pronunciar onde, tá bom? Com certeza, a gente entende, Miriam. Justamente não pode falar onde para que sejam protegidas. Miriam, eu quero agradecer mais uma vez as informações. E Rúdia, a Miriam estava me dizendo, né, dessa situação do homem que acabou acertando a criança com um golpe de faca, que ontem, ele já estava alcoolizado desde a noite de ontem, então isso agravou a situação. Bom, nós sabemos que o Conselho Tutelar está prestando toda assistência, fazendo o seu trabalho, então as crianças estão seguras. Tanto este menino de oito anos de idade, que foi ferido com a faca, está aqui sendo atendido, quanto a irmã menor de idade também, então os dois estão juntamente com a mãe e daqui eles irão para um local seguro. O importante é justamente isso, preservar a criança e a mulher que sofreu este ato de violência contra a pessoa que cometeu este crime, que é um crime. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Dá, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Repassa aí para a Miriam o meu abraço, enfim, e agradece aí pelo trabalho, porque, gente, o Conselho Tutelar faz um trabalho excepcional. E com todas as regiões, aqui em Três Lagos também não é diferente, faz um trabalho excepcional junto com as crianças, junto com as famílias.